Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje você vai acompanhar a substituição da lâmpada do farol da Tiger 800. Estamos de viagem e queimou uma lâmpada, elas são duas lâmpadas aqui na frente, acredito que está entrando um pouco de água que está suando. Comprei aqui uma lâmpada H4, 12 volts, 55 e 60 amperes. A gente vai, vou virar a câmera aqui para vocês verem. Aqui tem uma tampa, a gente gira ela para a esquerda e solta, já tem acesso na lâmpada. Eu vou tirar a lâmpada e colocar a nova e ver se vai funcionar. Pode ver que tem só uma funcionando. Então vamos trocar que não está funcionando. Beleza? Aqui ó, borrachinha rebentada, deve ser por isso que está entrando um pouquinho de água. Vou pegar um super bonde ali para ver se cola ela. Vou pegar um super bonde, dar uns pinguinhos naquela borrachinha para ver se ela vai vedar. Aqui ó, borrachinha tem de água. Vamos lá. Super bom de colocado aí, vamos posicionar, vamos deixar secar né, e trocar a lâmpada lá. Aquela tampa eu tirei daqui ó. A gente vai então desencaixar os fios da lâmpada, que é esse chicotezinho aqui. E vamos soltar duas presilhas que tem aqui. Tchau. 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 Lâmpada queimada. Acredito que pode ser pela umidade né. Vamos encaixar a lâmpada nova, tá aqui ó. Comprei a lâmpada nova da GE, H4 12V 60 e 55W a loja né. Lâmpada no lugar, as travas no lugar. Vamos conectar aqui agora o chicote e ver se funcionou né galera. Lâmpada. Funcionou bom. Lâmpada. 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 Nossa cola aqui A gente vai colocar a tampa no lugar Pra enxergar bem o buraco Ela tem um lado pra entrar O lado mais grosso aqui pro lado do canto Encaixou, só girar E tá no lugar E prontinho galera Você que já é inscrito no canal, deixa o seu like Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal E deixa o seu like nesse vídeo também Grande abraço galera